O que ainda está foragido, o adolescente que driblou a escolta e fugiu na região central do Teoflotone quando fazia um curso de qualificação profissional. É, Fantone, ele é um suspeito de ato análogo ao homicídio há um ano em Nanuque. É, a edição usou aqui a expressão driblar, é o molejo ali, né? Foi embora, né, Fantone? Nicomédias, esse fato aconteceu e as autoridades, polícia civil, polícia militar, equipes do sistema socioeducativo, todas as autoridades do sistema judiciário e de segurança estão atentos a localizar novamente esse adolescente. Ele está envolvido no ato análogo a crime de homicídio em julho do ano passado, para ser mais preciso, Nicomédias. Ele é suspeito de ter invadido um estabelecimento comercial, um salão no centro de Nanuque e executado uma pessoa, um funcionário que estava dentro, segundo informações, é sócio do salão a tiros. Em seguida, ele fugiu, mas a polícia fez os esforços, a polícia civil, a polícia militar, a identificar essa pessoa. Ele foi apreendido, foi transferido para Teoflotone, onde estava no centro socioeducativo e saiu da unidade, segundo, inclusive, nós temos aqui até uma nota da Secretaria de Justiça a respeito, que admite que ele saiu da unidade para fazer um curso de cabeleireiro, Nicomédias. Presta atenção, ele matou, né, ele é suspeito de ter tirado a vida um ato análogo ao crime de homicídio de um funcionário de um salão no centro de Nanuque e estava fazendo um curso de cabeleireiro quando ele simplesmente driblou, ele passou, de alguma forma, desapercebido da escolta e fugiu. Imediatamente começaram as buscas, até agora ele não foi localizado, inclusive, Nicomédias. Nós estamos produzindo um material especial a respeito desse fato em que o próprio delegado de homicídios da cidade de Nanuque, o delegado Luiz Bernardo, vai dizer o quanto é importante a localização desse adolescente infrator e o quanto ele é nocivo neste momento, que é claro que depois que passar pelo processo de ressocialização, a possibilidade, o objetivo que se pensa é que ele vai entender o processo de reeducação, mas nesse momento a liberdade dele é um risco para a sociedade e não sou eu que estou dizendo, o próprio delegado vai dizer isso na matéria logo mais do MG Record, Nicomédias. E aí o pessoal da escolta tem que se explicar naturalmente, né, tem um procedimento administrativo para apurar isso aí. Dada a alta periculosidade desse adolescente, conforme disse o próprio delegado e você está reportando isso aqui, significava um cuidado, uma atenção um pouco maior, né, bom, é minha opinião, né, minha opinião, claro que não sou eu que aponto falhas no sistema, né, mas tem um inquérito lá, um processo administrativo para apurar isso. Se é alta periculosidade, aumenta a vigilância, ao invés de 2, manda 4, ao invés de 4, manda 8. Obrigado, viu, Fantônia.